Vocês estão vendo essa parede atrás de mim? Então eu vou fazer um painel nela. Vocês devem estar se perguntando também por que eu estou de óculos dentro de casa. Eu só estou de óculos dentro de casa. Eu fiz uns recortes de revista para criar um fundo. Aqui é a revista da Cine, essa revista, essa revista de imóveis, para criar um fundo dinâmico. Para cortar com perfeição, você precisa de um estilete e a régua. E a tesoura eu vou usar só para acertar algumas coisas. Cola, durex e aqui são os recortes que eu já fiz. Esse esboço está bem vagabundo, mas a ideia é muito boa, muito boa. Basicamente esse efeito que eu quero dar. E os lisos, no caso, são as imagens que não tem bordas. Olha, está perfeito, está liso. Aí fica mais fácil para eu escolher também na hora de fazer os recortes, que eu vou fazer um trabalho de colagem para colar certas figuras em lugares tipo nada a ver. Esses aqui são os que têm uma bordinha branca, que eu tenho que acertá-los. Olha a modelo, Miriam. Eu vou colar essa foto em algum lugar, porque eu achei muito foda. Diga um oi para o PH. Oi, PH. O Alexandre Herkovich também está aqui, gente. Junto com a Katy Perry. Olha. Para não correr risco de estragar a parede, estou usando uma fita durex fininha. E eu vou passar uma cola aqui, justamente para colocar a outra por cima e o durex não aparecer. Olha como ficou. Não tem problema ficar isso daqui, porque na hora da colagem a gente pode tampar aqui com alguma coisa, com uma niquimidade, tanto faz. Aí é que passa a fita de novo. E depois coloca mais uma imagem aqui. É importante também, uma dica, você deixar praticamente já pronto o estilo que você vai querer, as fotos e tal. Ver quais são as principais fotos. A dica do durex é justamente para você não estragar a parede, entendeu? Depois passa o durex aqui. Depois a cola aqui ao lado. E aí você cola o papel em cima do outro papel. Aí não vai danificar a parede. Na hora de cortar com estilete acontecer esse tipo de coisa, não tem problema. Aqui é o popô, outra folha por cima. O que vai cobrir. E mesmo que não cobrisse, eu poderia cobrir-lo na colagem. Olha o efeito. Gente, terminei de fazer o painel. Olha como ficou legal. Muito legal. Agora eu vou fazer umas colagens para dar uma estrutura mais dinâmica. Eu vou usar esse catálogo da Damile. Para fazer algumas colagens. Mas também vou usar todas as outras revistas que eu usei antes. O catálogo da Damile é legal porque ele tem muitas peças de roupas, modelos. E aí fica legal na hora de fazer a colagem. Dá para colocar as pessoas em uns lugares bem inusitados. E isso é bem divertido. Olha. Já terminei alguns recortes. Para começar a colagem. Tem Sine Machado. Guga Fernandes. Tem até a Tassia Naves aqui em algum lugar. Aqui é a Tassia Naves. Ibex Sangalo. Quadros aleatórios. E as folhas que sobraram das colagens. Que elas estão em tamanho. Elas não estão no mesmo nível. Eu vou usá-las para fazer as caixinhas de papel. Eu vou fazer as caixinhas de papel para dar uma noção de textura. Para dar uma textura. E como os tamanhos estão desnivelados. Vai ficar uma maior que a outra. Então vai dar uma textura bacana. Estou pensando até em substituir os rolinhos de papel. Só pelas caixas mesmo. Porque eu acho que quando eu encher isso de caixa. Não vai caber rolinho de papel. Tem tudo nesse mural. Tudo. Olha o PH. Isabelle Fontana. Katy Perry. Alexandre Herkovich. Até as Spice Girls. Ilha Patti. PH de novo. Tassi Naves. Constanza Pascolato. Vuga Fernandes. Editora da revista de luz. Eu achei esse daqui muito engraçado. Até aí vai de saguário. Até o Tamagotchi. Quem já teve um Tamagotchi? Eu tinha. Só que eu morria sempre. Porque eu não levava ele para a escola. E quando eu chegava da escola ele tinha morrido de fome. Chocolate. E a sirene da polícia de fome. Aí. Terminei de fazer as colagens. Olha o efeito que deu. Agora para dar uma ideia de profundidade eu vou usar essas caixinhas de papel. Que eu mesmo faço. Depois eu ensino vocês a fazerem. E vou botar essa pedrinha para chamar a atenção. Vai dar uma ideia de mosaico. Sei lá o que. São caixinhas bem simples. Fácil de fazer. E eu fiz elas justamente com as sobras dos recortes de revista. E dos recortes que eu fiz das colagens. Aí põe uma pedrinha. Agora eu vou produzir umas mil caixinhas de papel. Ninguém quer me ajudar. Colei também essas pérolas aqui. Olha como ficou legal. Também fiz um colar de pérolas para Coco Chanel. Agora nós vamos fazer as colagens das caixas. Dessas caixinhas aqui. Em relação ao colagem das caixas é simples. É só passar a cola no fundo. E destampar. Primeiro. Já está com a cola. Escolhe o lugar. Tem que destampar para poder pressionar. Para fixar a caixa. Apertar nas laterais. Para ter uma estabilidade. Depois é só tampar. Não tampou. Acho que agora vai tampar. Tampou. Agora tampou. E aí ela vai dar esse efeito meio mosaico. Eu parcialmente terminei o painel. Só que ele não ficou muito a minha cara. Porque eu não fiz ele com as coisas que eu queria. Eu fiz o painel com as coisas que eu achei. Com os recortes que eu achei. Com as revistas que eu achei. Eu acho que faltam mais caveiras. Eu queria ter feito mais colagens de carro. Guitarra. Eu queria colocar umas correntes de moto. Bicicleta. Só que eu não consegui nada disso. Só que como tem toda a questão da colagem. É questão de tempo. Até eu conseguir mais coisas. E é só ir recortando e colando. Até ficar do jeito que eu quero. Estou pensando em comprar tinta e spray. Para tentar fazer uma arte. Mas até que ficou legal. Esse painel foi uma ideia barata. Para você que quer se distrair. Porque é muito fácil comprar um papel de parede. E pagar para alguém colar na parede. Agora o painel você mesmo faz. Fica do jeito que você quer. Você passa um tempo ocupando a cabeça. Eu achei legal. É uma coisa bacana de se fazer. Uma coisa que dá prazer em se fazer. Até porque é você mesmo. O que vai estar fazendo.